Quatro curiosidades que você não sabia sobre Olinda. Aqui foi um dos poucos lugares que conseguiu falir um McDonald's. Reza a lenda que Olinda é ponte e moradia de muitos artistas intelectuais. E essa galera não curtiu muito a ideia de um dos símbolos máximos do capitalismo por ali. E acabou que deu ruim pro palhaço, que teve que fechar as portas. Foi em Olinda que surgiu a primeira faculdade de Direito do Brasil, em 11 de agosto de 1827. Inclusive, essa é a data que se comemora o Dia do Advogado. Você aprendeu na escola que Dom Pedro deu o grito da independência, correto? Mas você sabia que muitos anos antes, um capitão deu o grito da independência em Olinda? Até hoje esse dia é comemorado em Olinda como o Dia do Grito. Existe um mito que o nome veio por conta dos portugueses que exclamaram Ó linda situação para construir uma vila, quando viram a região onde fica Olinda. Mas contrariando 100% dos pernambucanos, essa lenda não é verdade. O mais provável é que o nome seja uma referência a uma localização de Portugal chamado Alinda Pastora. Ou da personagem Olinda de um livro muito famoso da época. E aí, surpresos? Qual dessas curiosidades você já sabia?